Boa noite galera, eu tô filmando esse vídeo aqui queimou aproximadamente 5 barracos depois a gente vai saber bem direitinho, mas pegou fogo aqui em 5 barracos não tenho tempo de tirar documentação, nada de nenhum dos moradores que estavam aqui só a vida deles né e eu peço a vocês, meu nome é Joab, todo mundo me conhece eu tô entrando em contato com as pessoas que foram prejudicadas e quem puder ajudar, entre em contato comigo que eu vou passar vocês diretamente pros moradores que foram afetados, tá bom? eu só vou fazer essa ponta de vocês pra eles, só pra ajudar, tá bom? os fios tão tudo aí, a gente tá aqui molhado velho